Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior que meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu sei E... 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 Amém